Isso não é um erro na Matrix. Nem isso. Nem isso. Mas por que isso acontece? Por que quando coisas rápidas passam na frente da câmera, elas ficam com o formato distorcido? Basicamente, uma câmera fotográfica contém três elementos principais. Um sensor, ou filme, que é responsável por reter a imagem. Uma lente, que é responsável por direcionar a luz até lá. E um obturador, que controla o tempo de exposição da imagem. Os sensores mais comuns em celulares e DSLR são os CMOS. E pra fazer um vídeo, basta expor seu sensor 24 vezes por segundo, e depois exibir as fotos em sequência. Coloque tudo isso em um dispositivo eletrônico fácil de usar, e tcharam, coisas como essa vão surgir rapidinho. E esse efeito esquisito, que modifica o formato das hélices de aviões e tacos de golfe em vídeos e fotografias, acontece pelo modo como os sensores funcionam. Diferentemente do que a gente espera, eles não gravam em uma imagem como um todo. Na verdade, cada linha de pixels é gravada de cada vez, geralmente começando de cima pra baixo. Funciona de forma bem parecida com o scanner. À medida que o sensor capta a imagem, o carro muda a disposição, gerando uma imagem levemente inclinada. O mesmo acontece com hélices de aviões e helicópteros, mas por terem um movimento circular, eles saem com formas bem mais estranhas. E o nome desse efeito é Rolling Shutter. Mas por que as hélices desse helicóptero não estão sofrendo distorções? Isso acontece porque provavelmente a câmera usada pra gravar esse vídeo tinha um sensor CCD, que apesar de ser mais caro, capta as imagens de forma global, com todas as linhas sendo gravadas praticamente ao mesmo tempo. E se a velocidade do obturador estiver alta o suficiente pra sincronizar com a velocidade de rotação do helicóptero, você verá as hélices praticamente paradas ou girando devagar. Assim como vemos rodas de carro girando no sentido contrário a partir de certa velocidade. E o Rolling Shutter ainda é responsável por outro efeito bastante comum em vídeos de coletivos de imprensa ou celebridades sendo fotografadas por dezenas de câmeras. Os flashes usados nessas situações só fornecem uma grande quantidade de luz em um pequeno espaço de tempo de cerca de um milésimo a dois centésimos de segundo. Portanto, quando uma câmera de vídeo com sensor CMOS capta um quadro, o disparo de um flash pode durar tempo suficiente somente pra iluminar metade da foto. Isso tudo quer dizer que quando você tira uma selfie no formato vertical, um dos lados do seu rosto é comprovadamente mais jovem do que o outro. Isso também quer dizer que se eu girasse a cabeça rápido o suficiente, você veria uma imagem mais ou menos assim. Eu sou o Dino, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho